A Mãe 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 Eu nunca vou te tocar por ninguém És unha de mim, como tudo eu tenho Se eu ficasse em dia, nem sei Talvez seja o meu fim, algo que eu nunca pensei Até podemos nos chatear, ficar os dias sem falar Até que a gente goste, faz parte de falar Até podemos nos treçar, mas logo, logo vai passar Pois tu és minha deusa Sou-te em mim, sabes, para mim não há ninguém Não faço-te em mim, sabes, para mim não há ninguém Amor, tu és mi e eu sou teu, eu vi da ciúdo do céu, eu não gosto de te, eu não gosto de te, eu não gosto de te, eu não gosto de te. Amor, tu és mi e eu sou teu, eu vi da ciúdo do céu, eu vi da ciúdo do céu, eu não gosto de te, 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 eu não Amor, eu sou de ti Amor, eu sou teu e sabes fazer Pra mim não há ninguém Abaixo de ti Amor, tu és minha e eu sou teu Meu racinho do céu Abaixo de ti Amor, eu sou de ti Amor, eu sou de ti Amor, eu sou de ti